Jesus disse, ide e faça discípulos, e se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções, significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo. Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas. Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar. Libertar. Servir. Ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Isto é igreja. Segundo. O siglo. Amado. E a nossa missão. Bem.